Cooperar, o informativo semanal da Cooperativa Grupo Ecuária Vale do Rio Doce. Visita da UFV Atendendo a uma solicitação do secretário municipal de agricultura, Ivan Fialho, o gerente de política leiteira Alexandre Negri recebeu a comitiva da Universidade Federal de Viçosa, UFV, composta por um professor e mais três alunas, que estão fazendo um trabalho de pesquisa sobre os impactos do rompimento da barragem de Mariana e os impactos da pandemia nos laticínios e cooperativas da região do Vale do Rio Doce. Eles avaliaram as estratégias que as empresas estão utilizando e suas perspectivas para o mercado por meio de um questionário. Treinamento no armazém Na última terça-feira, dia 22, foi realizado um treinamento com a equipe de vendas do armazém da cooperativa sobre os produtos das marcas Kawashima e Nakashi para esclarecer dúvidas sobre seus produtos. O técnico Eduardo Diniz abordou os seguintes temas Funcionamento dos equipamentos, manutenção, assistência técnica autorizada, garantia, peças de reposição, argumentação e técnicas de vendas, entre outros assuntos. É o armazém da cooperativa proporcionando capacitação técnica a seus colaboradores. Diretoria reúne com o prefeito de Marilac e Univale Na última quinta-feira, dia 24, o presidente da cooperativa, João Marques, recebeu o prefeito municipal de Marilac, Edmilson Valadão, o cooperado Ricardo Lacerda, o gestor do Centro de Emprego e Oportunidade da Univale, Leonardo Carneiro, e o gestor de negócios e oportunidades também da Univale, Vinícius Viana. O momento contou com a presença do gerente de política leiteira, Alexandre Negri. O encontro teve como objetivo discutir possibilidades e oportunidades para fomentar o desenvolvimento e o fortalecimento da economia e dos produtos já existentes no município de Marilac e região. Desejamos sucesso nesse novo projeto. Inscrições abertas para a quarta rodada de FIVI. Olá cooperados! Estamos aqui novamente para convidá-los a participar da próxima rodada de FIVI. As inscrições estão abertas até o dia 9 de julho e a rodada de FIVI vai acontecer no final de julho e início de agosto. Aproveite! É um bom momento que você fazer o melhoramento genético do seu rebanho. As inscrições podem ser feitas pelo telefone, que está logo abaixo do vídeo, que é pelo WhatsApp também. Entre em contato conosco e nós faremos todo o procedimento de inscrição. Um abraço! Promoções do Armazém Amigo produtor, cooperado e cooperada, essa semana até o dia 30 nós vamos continuar com a promoção de fertilizantes do nosso armazém. E a promoção nós vamos ter adubos de diversas qualidades, teremos também sementes, é à disposição de você para que você possa fazer a sua compra estratégica. Nós fizemos uma compra bastante estratégica, um volume bom, mas já tem produto que já vendeu todo o estoque. E eu quero aproveitar essa semana e convidar você para vir para o armazém. Amanhã é sábado, funciona até o meio dia e a promoção vai dar até o dia 30. Mas só vamos vender aqui para nós termos estoque. Aproveite, vem para o armazém da cooperativa. Aqui promoção é de verdade. Aqui é lugar de comprar barato. Vem para o armazém, vem para a cooperativa. E esse foi o Cooperar. Para mais informações sobre a cooperativa, nos siga nos nossos principais canais de comunicação. Até semana que vem.